Romanos capítulo 12, versículo 1 Agradável e perfeita a vontade de Deus Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós Que não saiba mais do que convém saber Mas saiba com temperança Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um Porque assim como em um corpo temos muitos membros E nem todos os membros têm a mesma operação Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo Mas individualmente somos membros uns dos outros De modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada Se a profecia seja ela segundo a medida da fé Se é ministério, seja em ministrar Se é ensinar, haja dedicação ao ensino Ou o que exorta, use esse dom em exortar O que reparte, faça-o com liberalidade O que preside, com cuidado O que exercita misericórdia, com alegria O amor seja não fingido Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem Amai-vos cordialmente uns aos outros Com amor fraternal Preferindo-vos em honra uns aos outros Não sejais vagarosos no cuidado Sede fervoroso no espírito Servindo ao Senhor Alegrai-vos na esperança Sede pacientes na tripulação Perseverai na oração Comunicai com os santos nas suas necessidades Segui a hospitalidade Abençoai aos que vos perseguem Abençoai e não amodçoeis Alegrai-vos com os que se alegram E chorai com os que choram Sede unânimes entre vós Não omissioneis coisas altas Mas acomodai-vos às humildes Não sejais sábios em vós mesmos A ninguém torneis mal por mal Procurai as coisas honestas Perante todos os homens Se for possível Quando estiver em vós Tende paz com todos os homens Não vos vingueis A vós mesmos Amados Mas dai lugar à ira Porque está escrito Minha é a vingança Eu recompensarei Diz o Senhor Portanto Se teu inimigo tiver fome Dá-lhe de comer Se tiver sede Dá-lhe de beber Porque fazendo isso Amontoarás brasas de fogo Sobre a sua cabeça Não te deixes vencer do mal Mas vence o mal Com o bem Nós tínhamos parado No versículo 9 Quando o apóstolo Paulo Entra No amor Começa a falar do amor Podemos dar Uma voltadinha Sempre é bom Voltar nesse princípio Esse capítulo Antes de chegarmos aqui Nós tivemos 11 capítulos Normalmente Nós queremos já partir Para Colocar a mão na massa As coisas práticas Logo Quando a gente se converte É Mas Deus em sua sabedoria Alertou Através de Paulo Em relação aos neófitos Aos novos da fé Algumas restrições Em relação a Servir lá Quando Paulo escreve Sobre as questões administrativas Sobre as questões administrativas Presbíteros Diáconos E anciãos Exatamente por isso Porque Serviço Sem entendimento Nós com certeza Nós vamos estar Comprometendo Deus Com coisas que ele não Falou Com coisas que ele não Prometeu Então a gente sempre Tem que pensar Que para chegar No capítulo 12 Nós tivemos 11 capítulos 11 capítulos Que Paulo Vem desenvolvendo Verdades Que são Primordiais Para o cristianismo São os fundamentos Do cristianismo É dito que Romanos É a explicação Do evangelho É o evangelho explicado E sempre Todos os irmãos Que recomendam O estudo dessa carta Sempre Dizem Compartilho Que se tem muita alegria Quando a gente consegue entender E absorver As verdades Que tem nesse livro O intuito do Senhor É que entendamos Eu lembro que Quando nós Estávamos Iniciando o capítulo 1 Nós comentamos Entre nós Que o livro É difícil Que verdades difíceis Pontos difíceis De entender Como o próprio Apóstolo Pedro Se refere Na sua carta Falando dos escritos De Paulo Mas por graça E misericórdia Não conseguimos Entender tudo Nunca Mas O mínimo Que nós conseguir Extrair E tirar A palavra de Deus Guardar Em nossos corações É sempre Muito precioso São realmente Tesouros Que a gente tira Daqui Tesouros Que Podem ser úteis Enquanto nós Estamos aqui Esperando o Senhor Jesus São úteis Na nossa vida diária Como cristão No nosso caminhar Na nossa senda de fé É sempre Qualquer ensinamento Que vem da palavra de Deus Todo ensinamento É sempre útil Em todos os aspectos Não só para essa vida Como principalmente Para a vida eterna Sintetizando O mais importante Que Paulo desenvolveu Nos primeiros 11 capítulos Ele fala Do gentil Ele fala Dos intelectuais Ele fala Dos religiosos Quando ele fala Dos judeus E a conclusão Que ele chega É Todos pecaram E destituídos Estão da glória De Deus Não há nenhum justo Sequer Nenhum só Todos se extraviaram E se fizeram inúteis Muito claro Lá no capítulo 3 Essa conclusão Depois ele segue Falando Trazendo verdades Muito preciosas A nova lei Que o cristão Está agora aí de baixo Que é o princípio Para servir A lei Do espírito e vida Que nós temos Duas naturezas Ele traz no capítulo 7 Também Entender isso É muito importante Porque senão A gente vai desanimar Quando a carne inteira Se manifestar em nós Nós não vamos entender O que está acontecendo Paulo abre lá As escrituras Em relação As duas naturezas Do cristão Segue Fala Sobre Os judeus Que vão ser restaurados Misericórdia de Deus Para com todos Mesmo Para aqueles Que rejeitaram O Senhor Jesus Então Depois de Essas verdades E tantas outras Muito preciosas Nós chegamos No capítulo 12 Tendo sempre em mente O que Paulo Fala Sobre a nova lei Que nós estamos A lei Espírito e vida O segredo Para Serviço Para jogarmos a carne Paulo explica lá Quando ele trata Esse assunto É nos considerarmos Mortos Estamos mortos A velha natureza Está crucificada Foi crucificada Com Cristo Na cruz Entender a graça Que foi por graça E misericórdia Ele começa o capítulo Rogam-vos Pois irmãos Pela compaixão De Deus Ele está nos lembrando Aqui Que é tudo Por graça E misericórdia É um privilégio Imenso Nós O cristão Poder entender isso E abraçar Essa verdade Da salvação Por graça Os cristãos Que não entendem isso Eles vão ser Escravizados Por doutrinas Humanas Por religiosidade Achar que Está aqui Hoje O exemplo Vai contar pontos Para sua salvação Isso não é verdade Nós Podemos Nós estamos aqui Reunidos Trazendo honra Para o nosso Senhor Estamos aprendendo Das escrituras Mas para a nossa salvação Foi um ato consumado Foi uma vez por todas Feito na cruz No Calvário Naquele dia Quando o Senhor Entregou o seu espírito E declarou Está consumado Então é Esse princípio De entender a graça É um É um requisito Essencial Não passa Para o segundo ano Senão você vai ler Não tem como Se trabalhar Na obra Sem entender A salvação por graça Não existe possibilidade Quando se força E se vai fazer obras Sem entender isso Se torna Nos tornamos religiosos Religiosos E não adoradores Que é o oposto Que Deus procura O Pai procura Adoradores Que adore espírito Em verdade Devemos fazer as coisas Por amor Para agradar O nosso Senhor Jesus Que nos salvou Que nos comprou Então esse deve ser O nosso motivo E Paulo vai entrar Agora Nesse assunto Versículo 9 É muito interessante O desenvolvimento Desse capítulo Ele é muito instrutivo E muito prático Rogos Pois irmãos Pela compaixão de Deus Que apresenteis O vosso corpo Em sacrifício vivo Ele tratou assim Que antes nós Apresentávamos Nosso corpo Para o pecado Agora Apresenteis O vosso corpo A Deus Ele tratou isso Nos capítulos anteriores Apresentar O nosso corpo Com sacrifício vivo O que é isso? É nós Entregar A nossa vida Nas mãos do Senhor Para Ele Nos usar Que agora Que nós temos A nova vida Só uma coisa Nos traz felicidade Só uma coisa Pode nos alegrar É quando nós Andamos no Espírito Buscando Agradar o nosso Senhor Jesus Só assim Nós vamos conseguir Atravessar esse deserto Com alegria Esperar o nosso Senhor Jesus Com alegria Conseguir adorar A Deus Em alegria Porque senão Nós vamos estar Murmurando Nós vamos estar Reclamando E achando que o fato Está difícil Se nós acharmos Que o fato Está muito pesado É que falta Nós entendermos Alguma coisa Falta nós Nos aprofundarmos Na graça Provavelmente Seja isso Entender a graça A maioria dos problemas Acontece por Por não se entender A graça Querer dar os outros Passos de fé Sem entender a graça Então ele vai falar Agora De uma transformação Em sacrifício vivo Santo e agradável A Deus Que é o vosso Culto racional Então Para nós Podermos apresentar O nosso corpo Para Deus Para o serviço Vai se exigir Um Um mínimo De racionalidade Entendimento Da vontade de Deus E como que Se entende A vontade de Deus Nós vamos ter que Nos debruçar Nas escrituras E perguntar Senhor O que queres Que eu faça Na área que eu quero Trabalhar para o Senhor Fazer alguma coisa Eu vou ter que Buscar nas escrituras E fazer Da maneira Que Deus nos pede Não da nossa maneira Isso não é Graça a Deus Nós devemos buscar O que Deus quer Que seja feito Voltando a frisar Eu estou falando De serviço Estou falando De obras Salvação Já foi resolvida Não tem como A gente Entrar nesse ponto Sem ter Esse ponto Bem resolvido Nosso coração Se o Senhor Jesus Voltar agora Nós vamos embora Com ele Independente do estado Que nós tivermos Podemos estar dando mal Mas nós vamos levar Porque nós fomos comprados Triste O cristão que for pego Nesse estado Quando o Senhor voltar Mas ele foi comprado Ele é do Senhor Ele é do Senhor Então O culto racional As coisas de Deus São com entendimento Não é uma fé cega É uma fé com entendimento Deus quer que a gente saiba Está fazendo as coisas Por quê? Por que nós estamos fazendo Tal coisa? Por que nós partimos o pão? Por que nós estudamos a Bíblia? Por que nós oramos? Deus Ele nos ensina Por que a gente faz essas coisas E o versículo 2 Ele fala Do nosso inimigo É o que vai tentar nos impedir A sermos um sacrifício O mundo Não vos conformeis com esse mundo O mundo é o nosso inimigo O mundo vai criar atrativos Vai colocar empecilhos Na nossa vida Prática Onde nós andarmos O mundo vai se opor Porque o mundo é inimigo de Deus O mundo jaz no maligno E isso é uma coisa Que o cristão deve entender também Se nós não entendemos isso Nós vamos achar Que o mundo é bom Que a bondade Nas coisas do mundo Mas não É por ilusão O mundo Ele quer Nos roubar Nossa alegria Ele quer Fazer Nós ficarmos infrutíferos A Deus Não dar frutos E como é que nós vamos Enfrentar esse inimigo? Renovando Nosso entendimento Mas transformados Pela renovação Do nosso entendimento E como que acontece isso? Lendo Ouvindo a palavra Conversando com os irmãos Tendo comunhão Comunhão é muito importante Muito importante Porque muitas vezes A gente não está enxergando O problema Tem sujeira nas nossas costas Que a gente não consegue enxergar A gente escova até as costas sem ver Mas pode ter alguma sujeira pegada em nós Aplicando com contaminação moral Doutrinal Iglesiástica Que nós não enxergamos Mas os nossos irmãos Em amor Eles vão nos avisar Em amor Irmão Vamos nos orientar Vamos nos avisar A comunhão Serve para isso O lava-pés Que o senhor Introduz nos evangelhos É exatamente isso O contato Pedro queria ser lavado A cabeça O senhor explica Não Já está deslavado Agora é necessário lavar o pé Por quê? Porque eles já tinham sido salvos Mas o contato com esse mundo O que contamina? E nós da mesma forma O contato com esse mundo As nossas associações Onde nós vamos Os lugares que nós vamos Os nossos familiares incrédulos Os nossos colegas de trabalho Irmãos Que estão contaminados Também pode nos contaminar Então a comunhão é necessária Para o lava-pés Por quê? Porque o senhor fala lá Agora eu não entendi isso que eu faço Mas depois vocês vão entender O lava-pés Fazer isso um para os outros Ele fala Fazer isso um para os outros Então O lava-pés Faz parte do trabalho E como é que Nós vamos nos ajudar Se cada um fica na sua casa isolada A gente só se vê Uma hora Para partir do pão E depois vai embora Nós vamos ter que passar junto Nós vamos ter que Buscar Estar junto Aumentar a comunhão Por isso que a comunhão É uma das quatro âncoras De Atos 2.42 Perseveram na doutrina dos apóstolos Orações Partir do pão E comunhão A comunhão Ela é necessária Para a nossa saúde espiritual Para que a gente possa estar Dando fruto para Deus Porque as vezes Eu acho que estou dando fruto Mas talvez eu possa fazer na carne Com a melhor das intenções Nós somos muito variáveis Nós somos assim Ou montei a russa Uma hora nós estamos bem Outra hora nós estamos mal Então por isso que nós necessitamos Um dos outros Ele vai abordar isso Mais adiante na prática lá Onze Não sejais agora Cuidado Sente formorosos o espírito Servindo ao Senhor Alegraves a esperança Sente paciência em tribulação Perseverai em oração Quinze Alegraves com os que se alegam O irmão está alegre Vamos Nos alegra o irmão O irmão está triste Chorar com os que choram Vamos lá Ajudar a não carregar o fardo Tem um versículo Carregai o fardo dos outros Uma vida de assembleia Entre os irmãos É nos momentos bons E nos momentos ruins Então Vai ter que haver Uma transformação No acendimento Voltando lá para o início Paulo vai falar Do corpo de Cristo Por quê? Existe uma verdade Que é um só corpo Mas não é isso Que Paulo vai tratar agora Essa verdade é muito importante Mas ele vai tratar Na prática Como que Deus age Hoje na igreja Na prática Através dos dons do corpo É muito claro Quatro Porque assim como Em um corpo Temos muitos membros E nem todos os membros Têm a mesma operação Assim nós que somos muitos Somos um só corpo em Cristo Mas individualmente Somos membros Um dos outros Essa verdade De um só corpo É um privilégio imenso Nós estamos conectados Com o nosso Senhor Jesus O Espírito Santo Permite essa conexão Com a cabeça da igreja Que é o Senhor Jesus Quando Paulo assolava a igreja O Senhor se identifica Paulo, Paulo Por que me persegues? O Senhor estava se identificando Com aqueles perseguidos Essa verdade Que somos um só corpo É um só corpo É um só corpo Porque Nós falhamos do testemunho Do só corpo Mas quem mantém a unidade do corpo É o próprio Senhor Jesus Mantém a unidade do corpo Mas a ênfase aqui É para o serviço É para o sacrifício vivo Em relação Em relação A nos ajudarmos A nos ajudarmos O amor de Deus Nada é de bom em mim Mais um dia Nós vamos Andar Permitindo o Senhor Em sua presença Mas graça e misericórdia De modo que Tendo diferentes dons Segundo a graça Que nos é dada E aí ele vai citar Alguns Alguns trabalhos Que podem ser feitos Alguns Não é uma lista completa Mas eu vou pular aqui Nós já comentamos um pouquinho Essa parte Para chegar no amor Que é onde nós paramos Tendo em mente A doutrina Do espírito e vida Nós temos que ter em mente isso Considerarmos mortos Com Cristo O que aqui ele vai falar agora É dom Do espírito santo Isso O homem natural Não tem em si mesmo O amor Seja não fingido O nosso amor Ele é condicional A gente ama mais Quando Nós somos retribuídos E amamos menos Quando somos rejeitados Isso é um amor fraternal No original É filéu a palavra Quando fala desse amor É um amor fraternal É um amor natural Um amor não fingido É o Senhor Orando pelos judeus lá Pai Perdoa-lhes Que eles não sabem o que fazem É pelo inimigo Esse amor É possível nós termos? É possível Se Paulo está dizendo aqui Que o amor seja não fingido É possível Quando nós estamos andando No espírito No espírito Se não fosse possível Paulo não ia Pedir isso O amor seja não fingido Aborrecei o mal E apegai-vos ao bem Apegai-vos Nós temos que buscar O bem Porque o mal Nós somos apresentados Todos os dias No nosso andar Às vezes Junto com os irmãos É apresentado o mal Devemos julgar Não devemos deixar passar Entre os irmãos Nós devemos julgar o mal E entre os ingressos Nós devemos Fugir do mal Fugir Aborrecer o mal Muitas vezes Um colega Vem pedir uma opinião Para ti Ele quer Sonegar um posto de renda Por exemplo E se ele pede Para te fazer O posto de renda Ele quer que tu sonegue Tu vai ter que dizer Que não E ele não vai entender Ah Ele vai achar Que tu Está te achando Mais melhor que ele Ah Que tu é santinho Ele não vai entender Mas É um exemplo Tem vários exemplos Mentira Fofoca Inveja A gente vê isso No nosso dia a dia Muito claro Devemos fugir Dessas coisas Apegá-vos ao bem Dez Aqui Do versículo nove Até o dezesseis Está falando Dentre os irmãos Dentre a comunhão Ele está Explicando Os relacionamentos Entre os irmãos Até tem um irmão Que comenta isso Que às vezes Nós temos Empatia Por alguns irmãos E E não temos A mesma empatia Por outros Mas nós devemos Senhor Se eu não gosto Daquele irmão Da mesma maneira Que eu gosto do outro Senhor me socorre Confesso o Senhor Isso Nós somos assim Nós somos Nós fazemos A excepção de pessoas Nós temos As nossas preferências Mas isso A gente entende Já que é na carne Que é da velha natureza Mas agora Nós temos nova vida Nós temos o Espírito Santo Se essa coisa Está acontecendo comigo Eu estou capacitado Para julgar isso Confessar ao Senhor Senhor me ajuda Não estou conseguindo Amar o meu irmão Pode acontecer Pode acontecer Onze Não sejais Vagarosos no cuidado Sede fervorosa No Espírito Servindo ao Senhor Nós temos A tendência De ser vagaros No cuidado Mas se o Senhor Nos mostra algo O que o Senhor Que nós façamos Alguma coisa Devemos orar Senhor Senhor me socorre Me dá a direção O que fazer Muitas vezes O Senhor Nos mostra uma situação Entre irmãos Para ajudar E nós Viramos o rosto Para o outro lado Pode acontecer Pode acontecer Servindo ao Senhor Quando a gente está cuidando Do irmão Nós estamos servindo ao Senhor Nós não estamos fazendo Ah porque eu sou bonzinho Não Nós estamos fazendo Porque ele foi comprado Pelo menos no sangue Que nós somos comprados O Senhor ama ele Na mesma medida Que ele me ama Estamos fazendo Porque o Senhor ama Aquele mal também Alegraivos na esperança Sede pacientes Na tribulação Perseverai na oração Alegraivos na esperança O que que nós esperamos Qual é a nossa esperança A nossa esperança Não é para esse mundo aqui A gente não deve Se desiludir Com a política A gente não deve Se desiludir Com o nosso patrão A gente não deve Se desiludir Com os nossos familiares Que não creem ainda A gente não deve Se desiludir Com os nossos amigos Porque a nossa esperança Não é para essas coisas A nossa esperança É a volta do Senhor É estarmos com ele É a ressurreição Dentre os mortos É isso que nós estamos esperando Por quê? Porque muitas vezes Nós vamos estar Ocupados com essas coisas Um problema familiar Um problema do trabalho E vai nos afetar Ao nosso andar Mas a nossa alegria Vai estar onde? É muito claro O versículo 12 Alegraivos Nas circunstâncias Que nós estamos Não Na esperança Que nós temos Na verdade É certeza Nós temos certeza Porque quem falou Foi Deus que falou Uma coisa é o alto falar Que vai fazer Agora Agora meio dia Eu vou fazer um churrasco Mas pode ser Que eu fique bravo Até meio dia E não faça mais Mas as promessas Que nós temos Foi Deus que falou E Deus não se arrepende Das coisas Deus é fiel Se Deus falou Ele vai cumprir Independente Se nós estiver Na hora da Voltando A aplicação do churrasco Todo mundo De cara feia Brigado aqui Para Deus Isso não importa Ele vai cumprir Seus propósitos Muitas vezes A gente Acaba o nosso dia Porque acontece Alguma coisa Lá no nosso dia Acabou a nossa alegria Mas Deus Ele não se frustra Deus vai cumprir Seus propósitos Paciente da tripulação Esse é um exercício Que a gente tem Que todos nós temos Somos impacientes Por natureza Nós somos Ansiosos Por natureza E isso Vem da velha natureza A paciência Ela só pode ser Provida pelo Espírito Santo Esperar A gente não quer esperar A gente quer resolver o problema Vamos resolver Que a gente fique tranquilo A gente vai lá E piora ainda o problema Nosso braço A gente vai tentar resolver E piora Então esperar em Deus Ontem tinha um colega Cantando Um hino Um hino católico No vestiário Que esperar Não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Que mentira Eu fiquei pensando Que mentira Isso Eu lembro que eu cantei isso Quando fiz a catequese É uma mentira A gente não sabe fazer nada A gente vai estragar tudo A gente tem que sentar E esperar Esperar Deus Prover A saída Porque normalmente Quando a gente está Na tripulação São coisas pesadas Tripulação é coisa Que nos aflinge E Deus sabe disso Então O que ele manda fazer Espera Sente paciente Uma criança Quando tu fala Que vai em um lugar Nós vamos no parquinho Os meus Eu tenho esse exercício Vão viajar Para a praia Dobri a esquina E pai Já chegou Quanto tempo falta Que horas vão chegar Dobro a outra esquina Pai Falta muito Nós somos assim Perante Deus A gente não quer esperar Não somos ansiosos A gente tem que confessar Isso Mas quando ocorre A tripulação Qual é a orientação? Espera Citi na oração Mais cedo Sobre os irmãos Estão passando exercícios De doença Mais de dois anos O apartamento Dos irmãos Estava pronto Eles não conseguiam Se mudar Por causa De problemas familiares Com doença Um faleceu E o outro Adoeceu E os médicos Dizendo que Não tem mais chance E a irmã Dando testemunho Não Faz a tua parte Que Deus Saúde a dele E aí Desenganaram ela Agora chama Todo mundo Vai se despedir E ela sempre confiando Senhor Você fez a tua vontade Com inteligência Lógico Nunca exigindo a cura Da pessoa Com inteligência Senhor Faça a tua vontade O pai dela Foi restaurado A saúde dele E aí Nem os médicos Souberam explicar Para ela Ela sabe Quem foi E eu imagino O coração Dessa irmã De alegria Sabendo que Foi cuidar do Senhor Aquilo ali Humanamente Não tinha mais chance E aí Tu vê Deus Socorrendo Deus agindo Porque Deus age Deus pode agir Perseverai na oração Falhamos muito Nesse ponto também Falando por mim Eu falho muito Muitas vezes Eu tomo as decisões Sem orar Depois Eu percebo Nós vamos orar Das coisas Que são mais Complicadas Das coisas Que Se prendem mais Recursos Ou mais tempo Mas nós devemos Orar por tudo Desde o alimento Que nós vamos comer É provisão de Deus Tem um irmão Que numa pregação Do evangelho Ele tem problema Respiratório E ele conta Na pregação Que ele agradece Pelo ar que ele respira Que quando ele está Em crise De asma A coisa mais Principal pra ele É o ar E pra nós São outras coisas Que são Importantes pra nós Mas nós devemos Orar Dar graças Por tudo Orar e se incensar Perseverai em oração O Senhor Jesus Ele sempre Teve comunhão Com Deus E nos evangelhos Ele dá exemplo disso Ele vai Sempre vai orar Muitas vezes Ele tinha que se afastar Da multidão Pra poder orar Ficava sozinho Quão importante é A oração Quando ele leva Pedro e João Antes de ir Pra cruz Perseverai comigo A oração Eles dormem Infelizmente Ali Está falando de nós A gente tem que confessar isso Que Não oramos O O Necessário Que nunca é suficiente Oração Nunca é Bastante oração Então É um hábito Que é muito saudável Pra nós Orar Antes de viajar Ora O alimento Ora Levanta de manhã Ora É um hábito Que se deve criar Treze Comunicai com os santos Nas suas necessidades Comunicação Aqui está falando de recursos Recursos materiais Pode também ser aplicado Com os espirituais Daqui a pouco O irmão não está enxergando Uma situação A gente pode ir lá E Tentar Trazer uma luz Para o irmão Pela palavra de Deus Mas eu acredito Que a aplicação direta Que é Comunicar com as suas necessidades Segue a hospitalidade Quando fala de hospitalidade Está falando de casa Então deve ser Quando realmente Está faltando as coisas Nós temos os irmãos Na Venezuela Agora que passa Por grande Circulação Falta Às vezes nós sabemos De irmãos Que estão desempregados Dá uma ligada Para o irmão Pergunta Como é que está as coisas A gente pode Nós podemos fazer isso Conversar com o irmão Daqui a pouco o irmão Abre o coração Daqui a pouco o senhor Faga no irmão Se realmente está passando O senhor vai nos engorajar A ajudar A comunhão nos ajuda nisso Perceber Quando os irmãos Estão Na tribulação Voltando lá no onze Para ajudar Para nós Ser ágeis No cuidado Que começa falando Não sejais Vagarosos No cuidado Para nós Poder perceber As situações Ser ágeis No cuidado Quatorze Abençoai Aos que vos perseguem Esse é difícil Abençoai E não Abençoais A primeira A primeira reação Que a gente tem É raiva da pessoa É raiva Mas A palavra aqui É Abençoai Aos que vos perseguem Mais uma vez Essas coisas aqui É fruto do Espírito Santo Essas coisas aqui Naturalmente Nós não temos isso Nós vamos abençoar Quem a gente gosta A que fala Abençoai A que nos persegue Por que? Por que a gente pode abençoar Aos que Nos perseguem? Voltando lá Ao culto racional Que o cristão agora Ele tem Tanto privilégio Que aquele que está Ainda Na velha natureza Não tem Que a gente Tinha que se vergonhar Nós temos A nova vida Nós Já somos o Senhor Temos a salvação Temos a nova vida Temos o Espírito Santo Temos o discernimento espiritual Porque o Espírito Santo É muito em nós Temos a palavra de Deus E muitas vezes Nós somos pegos lá Discutindo lá Com o incrédulo Caindo na onda dele E acabou Amaldiçoando ele Abençoai Então O incrédulo Ele faz aquelas coisas ali Porque ele não enxerga Quem é espiritual Dissabe todas as coisas Fala em Corinto Ah, mas a pessoa Está sendo ruim Está sendo ruim Porque ele Ele não vê bondade De nada Ele não consegue enxergar o bem Ele não reconhece Deus Ele não conhece o amor de Deus Nós conhecemos o amor de Deus A gente não foi Comprado que a gente era bonzinho Não A gente foi comprado Quando a gente era inimigo Enquanto a gente rejeitava o Senhor Jesus Quando a gente rejeitava Deus Foi nesse estado que Deus nos encontrou 15 Alegrai com os que se alegram Chorar com os que choram Então A gente gosta de estar sempre bem, né Mas às vezes os exercícios São Exigem choro Os exercícios que o irmão Está passando lá Não vai ser alegria Quando nós chegarmos lá Às vezes a gente acha Que vai ser alegria E o Senhor nos surpreende Com Com choro Mas Se o Senhor Preparou aquilo Para nós É que foi necessário O irmão está Precindando socorro E nós vamos aprender Vai ter aprendizado Sempre vai ter aprendizado Na alegria E na tristeza Sempre tem aprendizado 16 É uma coisa Também muito difícil A cristandade falhou Nisso severamente A cristandade professa Sede unânimes Entre vós Muitas vezes A gente não consegue Nem conversar Com irmãos De fora Tendo a mesma Bíblia Tendo o mesmo Pai Tendo o mesmo Senhor A gente não consegue Falar Com essa pessoa Parece que é um estranho Nem parece que é um irmão Sai faísca Se a gente vai conversar Mas aqui Sede unânimes Voltando Batendo na mesma tecla A obra que Deus está fazendo Em nós É nos conformar a Cristo Conforme nós vamos Sendo conformados a Cristo A unanimidade Ela vai ser Ela vai acontecer Naturalmente O irmão dá o exemplo Do raio da bicicleta Os raios Conforme eles se afastam Do centro Eles se afastam Dos outros E conforme eles se aproximam Do centro Eles se aproximam Dos outros Conforme nós Andamos com o Senhor E nos aproximamos Do Senhor Nós vamos aproximar Dos nossos irmãos também Que estão andando Com o mesmo Espírito também Então por isso Que é possível Ser unânimes É possível Em Efésios 4 Fala Buscai A unidade do Espírito E isso sim Nós devemos buscar Podemos ler lá Para não citar Efésios 4 Versículo 3 Vamos ler 1, 2, 3 Rogo-vos, pois eu Preso do Senhor Que andeis como é digno Da vocação Que fossem chamados Com toda humildade E mansidão Com longa humilidade Suportando-vos Uns aos outros Em amor Procurando guardar A unidade do Espírito Pelo vínculo da paz Há um só corpo Um só Espírito Como também fossem chamados Em uma só esperança Da vossa vocação Um só Senhor Uma só fé Um só batismo Um só Deus E Pai de todos O qual é sobre todos E por todos E em todos Então Nós somos exortados A guardar A unidade do Espírito Pelo vínculo da paz É um erro comum Nós buscarmos guardar A unidade do corpo E isso a igreja já falhou Nós estamos vivendo agora Um período de final Deus não trata mais com todo mundo Toda a massa cristã professa Deus trata com o remanescente E nós devemos buscar guardar A unidade do Espírito Porque a unidade do corpo Nós já falhamos É Deus que mantém A unidade do corpo É mantida pelo Espírito Santo Ligando todos os salvos A cabeça que é Cristo É Deus que mantém A unidade do corpo Procurando guardar A unidade do Espírito O Espírito Santo Vai nos guiar Com o mesmo entendimento Das escrituras Se não estamos Com o mesmo entendimento Em algum ponto Devemos aguardar Não devemos brigar Com o nosso irmão A gente vai querer Brigar com o nosso irmão Se o irmão Não está enxergando Algum ponto De verdade Devemos aguardar também Falta leite Falta alguma outra coisa Para ele entender aquilo ali E nós da mesma forma As vezes o irmão Fala uma coisa Que é mais profunda Eu não entendo Devemos aguardar Tentar buscar Nos aprofundar Do assunto Para entender aquilo ali Falta alguma coisa Para entender Unânimes entre vós Unânimes entre nós O Espírito Santo Mantém a sua unanimidade Não omissioneis Coisas altas Aqui não está falando Da vida no mundo Aqui está falando Do serviço Do serviço Nós devemos estar contente Com o que o Senhor Nos dá para fazer Alguém perguntou O que farei Para fazer as obras de Deus O Maenor perguntou Aí o irmão respondeu Começa lavando a louça E é simples assim Ele está ajudando Está ajudando A irmã vai lavar a louça O irmão está livre Para falar Da palavra Começa ajudando Está ajudando Começa lavando a louça Se faz para o Senhor Está fazendo para o Senhor Faz com alegria Faz com o Senhor Então O não omissionais Coisas altas Está conectado Com o serviço Nós temos A proporção que Deus nos dá Nós não merecemos nada Tudo que Deus nos dá É graça e misericórdia E aquele que Aos meus olhos Tem mais Também Ele não tem mais Porque ele é melhor que eu Não Pelo contrário Deus fala que Escolheu as coisas loucas Do mundo Para confundir as sábias É pelo contrário Aquele que Que ama mais É o que muito foi perdoado O Senhor falou lá para o fariseu Então Vamos Nos contentar Com o que Deus está nos dando E vamos exercitar O que Deus está nos dando O que Deus está nos dando Para fazer Ah Deus está me dando Para lavar a louça Vamos lavar a louça Contente Acomodar-vos as humildes Não sejais sábios Em vós mesmos Em Corinto Os dons que eram públicos Eles já eram Cobiçados por outros irmãos Todos queriam falar Lá em línguas Lá em Corinto É muito claro isso E Paulo vai ter que entrar Nesse assunto aqui Capítulo 12 Ele fala dos dons Capítulo 13 Ele fala do amor Capítulo 14 Os dons em funcionamento Eu queria ler o capítulo 12 Mas não sei se vai dar tempo De Corinto Primeiro Corinto Capítulo 12 É o mesmo assunto Os Corintos estavam usando Maus dons Na prática Eles tinham todos Os dons Paulo fala Não falta nenhum dom No meio de vós E eles estavam usando Os dons mal Corremos esse risco Se nós não ocorremos esse risco Nós não teríamos sido avisados Não teríamos ficado Nas escrituras Então Primeiro Corinto Capítulo 12 Paulo apresenta As ferramentas Capítulo 13 Ele fala O que deve nos mover E capítulo 14 As ferramentas em funcionamento Se os irmãos Se tira de meditar Mas depois É muito precioso Meditar os três capítulos Em conjunto E percebermos Nesses aspectos Primeiro Corinto Capítulo 13 Ainda que eu falasse A língua dos homens E dos anjos E não tivesse amor Seria como o metal Que soa Ou como o sino Que tire E ainda que tivesse O dom de profecia E conhecesse Todos os mistérios E toda a ciência E ainda que tivesse Toda a fé De maneira tal Que transportasse Os montes E não tivesse amor Nada seria Os discípulos pediram Senhor aumenta-nos a fé Eles queriam ter fé Uma fé sem amor Adianta alguma coisa? Não adianta nada Não vai trazer honra a Deus E ainda que distribuísse Toda a minha fortuna Para o sustento dos pobres E ainda que entregasse O meu corpo Para ser queimado E não tivesse o amor Nada disso aproveitaria Quantas pessoas Que a gente vê Do mundo fazendo caridade Achando que está Contando ponto para Deus Está fazendo de uma maneira errada E nós quando a gente faz Também com esse pensamento Está errado Está errado Quatro O amor é sofredor É benigno O amor Não é invejoso O amor Não trata com leviandade Não se soberbece Não se porta com indecência Não busca os seus interesses Não se irrita Não suspeita mal Não folga com a injustiça Mas folga com a verdade Muitas vezes nós temos oportunidade de Dar um versículo No nosso dia a dia Quando dá oportunidade A gente tem que aproveitar as oportunidades Se tiver uma injustiça Dá um versículo Aproveita Não perde a chance Mas folga com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta O amor nunca falha Mas havendo profecias Serão aniquiladas Havendo línguas Cessarão Havendo ciência Desaparecerá Porque em parte conhecemos E em parte profetizamos Mas quando vier o que é perfeito Então O que é em parte Será aniquilado Quando eu era menino Falava como menino Senti como menino Escorri como menino Mas logo que cheguei a ser um homem Acabei com as coisas de menino Porque agora vemos Em espelho E enigma Mas então veremos face a face Agora conheço em parte Mas então conhecerei Como também sou conhecido Agora pois permanecem A fé A esperança E o amor Esses três O maior deles é o amor Versículo 13 Ele fala o que nos resta hoje Agora pois Permanecem a fé A esperança Que já falamos um pouquinho E o amor O amor Com que fomos amados O amor Com que Deus nos amou Tem um versículo que fala Nós o amamos Porque ele nos amou primeiro Esses três Mas o maior deste É o amor Nós damos muita ênfase Aos dons de ensino E o amor Está muito claro aqui O amor É mais importante Que até mesmo que o ensino Porque o ensino Sem amor Ele é frio Ele só vai ser Ele só vai ser Para machucar O irmão Aos dons de ensino Obrigado.